Maria era uma das beneficiárias do Bolsa Família em Itabaiana. Quando se divorciou há quatro anos, precisou do benefício para pagar as contas. Mas não descansou. Com quase 50 anos, ela se tornou uma feirante dedicada. Quando surgiu essa oportunidade, a gente está fazendo inscrição pelo Pronatec e pela Bolsa Família, foi uma ótima chance e veio uma boa hora. Eu fui trabalhando e consegui superar e pedi para sair, para desistir do Bolsa Família, porque no momento não precisei mais do Bolsa Família, porque tem pessoas que precisam mais do que eu. Quando deu certo, eu vi que não era mais justo explicar com esse cartão, sabendo que tem outras pessoas precisando. Na minha casa, na minha cozinha, nas minhas panelinhas, cada coisa que eu tenho, tem um pedacinho do Bolsa Família, que eu consegui multiplicar e que outras pessoas também fizessem a mesma coisa, não se acomodassem.